E aí, será que 2024 promete? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E ainda nesse clima de começo do ano, de antecipação do que vem pela frente, resolvi fazer um vídeo aqui com os 10 filmes de 2024 que eu tô mais ansioso pra assistir, além de duas menções honrosas pra filmes que não tem data, mas que devem sair nesse ano também. Mas é isso, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, o calendário de 2024 certamente não é tão interessante quanto o de 2023, eu acho que a gente ainda não tem uma visão muito clara de como vai ser esse ano, já tem preocupações de que a bilheteria não vai ser tão boa em 2024 também, mas resolvi fazer essa listinha em ordem de lançamento, não é um ranking nem nada, os filmes que eu tô mais ansioso pra assistir, começando em 29 de fevereiro com Duna Parte 2 do Denis Villeneuve, né, depois de ser adiado tantas vezes por conta da greve do SEG e por várias questões da Warner, é chegada a hora da segunda parte que vai ser mais épica, vai ter mais ação, vai ter Austin Butler careca, da adaptação do Frank Herbert, eu gosto do primeiro filme, não amo, eu acho que ele tem alguns problemas, que eu espero que possam ser resolvidos, melhores trabalhados, a segunda parte definitivamente parece mais épico, parece mais dinâmico do que o primeiro, então vamos lá, tem muita coisa bem interessante na segunda parte do livro do Duna, tem uma personagem que não apareceu em nada do marketing ainda, no trailer, em pôster, em foto, em anúncio de elenco, eu tô até curioso, será que eles vão cortar essa personagem? Eu acho que não. Quem assistiu o Duna Antigo, quem leu o livro, sabe exatamente o que eu tô falando, mas expectativas boas aí pra estreia do Duna, que acontece em 29 de fevereiro. Pulando agora pra 29 de março, a gente tem o Mickey 17, que é o novo filme do Bong Joon-ho, que é uma ficção científica sobre esse personagem, um astronauta ouvido pelo Robert Pattinson, que tem vários clones pra trabalhar numa base lunar, numa estação espacial, algo do tipo, não tem tantos detalhes ainda, mas assim, depois de parasita, todo mundo quer ver o que o Bong Joon-ho vai fazer, e esse Mickey 17 tá em produção há bastante tempo, ele ganhou um teaser no ano passado, e mais nada, não, era um teaser bem enigmático, estamos esperando por mais material, por mais elementos do Mickey 17, até porque juntar o Bong Joon-ho com o Robert Pattinson, Robert Pattinson fazendo clones, parece uma boa mistura. Já no dia 24 de maio, a gente tem Furiosa, uma saga Mad Max, que é o prelúdio do George Miller pro Mad Max Estrada da Fúria, centrado inteiramente na personagem da Furiosa, da Charlize Theron, que aqui vai ser interpretada pela Anya Taylor-Joy. Depois daquele trailer lá, que eu sei que teve reações mistas, eu fiquei completamente afim, pra mim não tem nada de errado com os efeitos, com o visual, com a fotografia, só bem, eu quero aquela loucura de ação do George Miller, e eu curto a ideia da Anya Taylor-Joy nesse papel, assim como o Chris Hemsworth usando um nariz falso, né? Eu ouvi coisas por aí, de entrevistas do George Miller, de alguns relatos de equipe dele também, que a história do Furiosa é muito interessante, e ainda melhor do que a do Estrada da Fúria. Ver eles. Eu sei que estamos na fadiga dos super-heróis, mas eu mentiria se eu não dissesse que eu tô bem curioso, pra 26 de julho, com a estreia do terceiro filme do Deadpool, do Sean Levy, simplesmente porque vai ser um festival de fanservice, vai ter o Wolverine do Hugh Jackman, e a promessa de vários dos heróis da Marvel da Fox, né? O Demolidor, Electro, o Quarteto Fantástico, eu tenho um fraco por esse período da Marvel dos anos 2000, então veremos, né? Eu não sou um grande fã do filme do Deadpool, eu tô meio cansado do Ryan Reynolds como comediante, mas essa ideia deles estarem andando pelo universo da Marvel da Fox, pode ser divertido, sabe? Eu não tô esperando um grande filme, uma grande obra, mas talvez algum divertimento, algum fanservice, eu acho que esse filme pode entregar. E também, curioso pra ver como que o Sean Levy, que é um diretor que eu gosto bastante, vai se sair num filme da Marvel pra maiores. Já no dia 2 de agosto, o M. Night Shyamalan lança um novo filme dele, que se chama apenas Trap Armadilha, é um suspense estrelado pelo Josh Hartnett, que tá tendo aí uma ótima ressurgência da carreira dele, depois do Oppenheimer, do Operação Fortuna, não tem tantos detalhes ainda, mas eu ouvi a um lugar que envolve uma trama de suspense e terror durante uma orquestra, né? Então, o M. Night Shyamalan tá numa boa fase. Eu gosto do tempo, eu gosto do batem a porta, do vidro, eu acho que ele realmente conseguiu reencontrar aquele mojo que ele tinha perdido por um tempo, né? Então, veremos. É o M. Night Shyamalan na Warner Bros, trocando a Universal, depois de quase uma década de trabalhos lá. No dia 16 de agosto, a gente tem o novo filme do Alien, dirigido pelo Fede Alvarez, que talvez se chame Alien Romulus, ninguém confirmou ainda. E, poxa, é o Alien, né? O Alien Xenomorph é um dos grandes monstros do cinema, se não for o maior. E a combinação do Alien com o Fede Alvarez, diretor do Evil Dead e do Homem nas Trevas, me parece bem interessante. Esse filme aqui tem cara de ser um retorno às origens, ao básico, mais ou menos como Prey fez com Predador em 2022, uma história simples de slasher, com muito sangue e muita violência. Então, veremos, né? Era um filme que ia ser lançado diretamente na Hulu e no Star Plus, mas eles, felizmente, talvez pelo sucesso do Prey, colocaram ele pra um lançamento nos cinemas. Então, depois de Alien Covenant, sabe? Do Ridley Scott, eu tô muito, muito ansioso pra ver o Alien retornando aos seus dias de glória. No dia 6 de setembro, a Warner Bros. vai lançar o Santasmas se Divertem 2, a aguardada continuação do Beetlejuice, que pra mim, é o melhor filme do Tim Burton, eu não sei se é esse ou é o Ed Wood, é uma disputa difícil entre os dois. E assim, eu não ando confiando tanto no Tim Burton ultimamente, já faz tempo que eu não vejo um grande filme, mas eu tenho esperança, eu torço pra que ele acerte nesse filme, porque é um universo tão rico, são personagens tão carismáticos, Michael Keaton tá voltando como Beetlejuice, tem uma promessa aí, tem um filme de investigação, tem a Jane Ortega como a filha da Winona Ryder, eu acho que pode ser bem divertido. Eu torço pra que Beetlejuice 2 seja o retorno triunfal daquele Tim Burton que a gente não vê há muito tempo. No dia 4 de outubro, tem o filme que talvez seja o meu mais esperado do ano, que é o Coringa 2, foliadã do Todd Phillips, a improvável continuação do Coringa de 2019, que promete ser um musical com a Lady Gaga interpretando a Arlequina. Eu não faço ideia do que vai sair disso daí, mas definitivamente, tô mega curioso, eu gosto do primeiro Coringa, eu acho que Lady Gaga interpretando a Arlequina é um casting fenomenal, e com certeza vai dar muito o que falar. Não vejo a hora de ver que o Todd Phillips vai aprontar nesse filme. Em 25 de outubro, a gente tem um filme do qual não tem nenhuma informação, só um título, uma data e uma equipe, e isso já é o suficiente pra me deixar empolgado, que é o Lobisomem do Leo Arnel. Esse é um projeto que tá enrolado há muito tempo, desde 2020, quando o Ryan Gosling ia fazer esse filme, que agora vai ser estrelado pelo Christopher Abbott, o ator do Girls, do Santuário, eu considero ele o Jon Snow menos famoso. E poxa, depois que o Leo Arnel fez O Homem Invisível, que é aquela reinvenção brilhante do clássico Mons do Universal, eu preciso ver o que ele vai fazer com O Lobisomem. Sabe, o Leo Arnel é um grande diretor, ele é muito criativo, eu nem preciso saber sobre o que vai ser essa história, não saiu nenhuma foto, não saiu nada, eles nem devem ter começado a filmar, mas se já tem uma data de estreia, 25 de outubro, beleza, temos um objetivo, esse é um dos filmes que eu mais quero ver esse ano. E o último filme com data que eu trago aqui, é o Paddington em Peru, que é o terceiro filme do Paddington, do Ben Whishaw, que dessa vez não era dirigido pelo Paul King, ele estava ocupado com o Wonka, e assim, os dois primeiros filmes do Paddington são excelentes, se você não assistiu, dê uma conferida, eu recomendo fortemente, e é mais Paddington, sabe, é mais Paddington, eu só tenho um certo medo, porque não é o Paul King dirigindo, mas eu torço e confio, para que esse filme seja bom. Agora, tem dois filmes aqui, que não tem data de estreia, mas que devem sair em 2024, um deles com certeza, e esse é um dos meus mais esperados, que é o Maxine, o terceiro filme da trilogia do Ty West, que ele fez com o X e o Pearl, trazendo aí a continuação direta do X, com a Mia Gott, um grande elenco, tem a Elizabeth Debick, o Kevin Bacon, todo mundo apareceu, para esse fenômeno aí, que virou o X e o Pearl, e olha, estão descrevendo esse filme, como um diálogo, ambientado em Hollywood, com um stalker e serial killer, na indústria pornô dos anos 80, só vem, eu acho que isso pode ser muito divertido, e um outro filme, também com a letra M, é o Megalópolis, do Francis Ford Coppola, o Coppola, está de volta, depois de 13 anos, desde que ele não faz um novo lançamento, é um filme totalmente financiado, por ele mesmo, ele vendeu, o vinhedo dele, ele vendeu um monte de coisa, é um filme de 150 milhões de dólares, que deve ser, sobre um arquiteto, vindo pelo Adam Driver, que tenta reconstruir, a cidade de Nova York, depois de uma catástrofe, é um filme meio de utopia, que ele está desenhando, e preparando há muito tempo, acho que desde os anos 80, o Coppola fala sobre esse tal do Megalópolis, não temos previsão de estreia, mas as filmagens já acabaram, a pós-produção meio que já aconteceu, então acho que ele deve sair em 2024 sim, eu prevejo um lançamento em Cannes, vamos ficar de olho nisso daí, mas é isso pessoal, eu sei que eu não falei de vários filmes aqui, mas como eu disse, eu estringi apenas para os 10, que eu mais estou esperando, então agora, deixem nos comentários, quais filmes de 2024, vocês estão mais ansiosos para assistir, certo pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.